Bem-vindo ao canal do Invasor e hoje eu vou mostrar para vocês como ativar a medalha de Elite, para que serve, quais são as vantagens e se você precisa pagar por isso ou não, eu vou mostrar tudo sobre o modo Elite para vocês. Começando pela qualificação para habilitar a tua medalha de Elite. Não é todo mundo, você tem que ter pelo menos 30 dias de conta na Gamers Club e mais de 20 vitórias. As suas medalhas de bom comportamento e reputação também vão ser avaliadas para decidir se você está apto a receber a medalha de Elite ou não. Então, antes de mais nada, você precisa saber se você está habilitado para ativar a sua chave do modo Elite. O modo Elite permite que você jogue apenas com outros jogadores que também são Elite. As Rankeds também estão habilitadas somente para jogadores com a medalha de Elite. Você tem o suporte técnico mais rápido do que as outras pessoas. E essa medalha foi criada realmente como se fosse o Prime da Steam. A diferença é que na Steam você compra o Prime. E aqui, na Gamers Club, você tem que merecer. Então, a GC fez isso justamente para melhorar a experiência de jogo. Como o CS é um jogo grátis, muitos jogadores Trolls acabam aparecendo também, junto com essa grande quantidade de novos jogadores. Então, a partir do momento que você joga só com Elite, você tem certeza que está jogando com alguém que está ali realmente para jogar. Não criou a conta ontem e veio aqui trollar a partida. Esse tipo de jogador você não vai mais pegar nas suas partidas. Então, eu vou mostrar como habilitar a medalha de Elite para vocês. Primeiro, você precisa de uma verificação de SMS pelo seu celular. Segundo, você vai clicar em ativar a chave. E aqui no site da GC, você vem aqui, clica no seu perfil, seu name aqui, no meu caso invasor. Você vem aqui, alterar destaque. Então, você coloca a sua medalhinha de Elite, atualizar medalha. Pronto, a minha medalhinha já está habilitada. Feito isso, agora é só você se divertir aqui no servidor, jogar na lobby. Você pode fazer, inclusive, uma lobby só para quem é Elite. Também as ranked aqui, Open, Challenge, Qualify e Pro, também agora são exclusivas para jogadores com a medalha de Elite. Então, a experiência do jogo promete melhorar bastante daqui para frente. Esse foi o vídeo. Se você gostou, dá o like, me ajuda no canal, compartilha esse vídeo com os amigos e ativa o sininho para os próximos vídeos que eu publicar, você ser avisado e não perder nenhum conteúdo. Beleza? Muito obrigado por assistir. Grande abraço!